São Miguel, Arcanjo, defendei-nos no combate São Miguel, defendei-nos do combate São Miguel, arcanjo, defendei-nos do combate São Miguel, arcanjo, defendei-nos do combate São Miguel, livrai-nos do mar Guardião do paraíso, poderoso, protetor Príncipe dos anjos, nós unimos Levante as mãos em direção a essa imagem São Miguel, livrai-nos do mar Só mais uma vez, cante isso, deixa vir do coração Guardião do paraíso, poderoso, protetor Príncipe dos anjos, nosso guia e defensor São Miguel, livrai-nos do mar Bem forte, bem forte, com autoridade, cante Guardião do paraíso, poderoso, protetor Príncipe dos anjos, nosso guia e defensor São Miguel, livrai-nos do mar Levantando suas mãos em direção a essa imagem sacra Representando o arcanjo Miguel Que nos defende, protetor, guardião Príncipe dos anjos, príncipe da igreja Você em casa, você no santuário Reze conosco assim, repita por favor Esta oração, por favor Bem forte, bem alto e em bom tom São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Defendei-nos no combate Sede nosso refúgio Sede nosso refúgio Contra as maldades Contra as maldades E as ciladas do demônio E as ciladas do demônio Ordene-lhe Deus Ordene-lhe Deus Instantemente vos pedimos Instantemente vos pedimos E vós E vós Príncipe da milícia celeste Príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Pela virtude divina Precipitai ao inferno Precipitai no inferno Satanás Satanás E todos os espíritos malignos E todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo Que andam pelo mundo Para perderem as almas Para perder as almas Assim seja Assim seja Amém Amém Os braços erguidos diga Ninguém como Deus Quem como Deus Ninguém como Deus Em ordem de batalha amados Quem como Deus Ninguém como Deus Os braços erguidos ainda Levanta-se Deus Levanta-se Deus Por intercessão Por intercessão Da bem-aventurada Da bem-aventurada Virgem Maria Virgem Maria Virgem Maria São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo E toda milícia celeste E toda milícia celeste Que sejam dispersos Que sejam dispersos Os seus inimigos Os seus inimigos E fujam de sua face E fujam de sua face Todos os que vos odeiam Todos os que vos odeiam Amém Amém Assim seja Assim seja Quem como Deus Ninguém como Deus São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate São Miguel Arcanjo Salmiguel Arcanjo Obrigado.